A crise financeira atingiu todos os segmentos do mercado. A taxa de desemprego subiu e o consumidor ficou bem mais retraído. A economia agora faz parte da rotina da família brasileira. Seu Geraldo, por exemplo, tem uma família grande. A casa vive cheia, mas ele sabe bem poupar os gastos extras. Aqui só se paga o que eu gasto. A Delma aprendeu com o pai a comprar só o necessário. Isso antes mesmo da crise chegar. Conhecimentos que agora fazem toda a diferença. Hoje tem procurado seguir esse rumo, então a crise, logicamente, que nós sentimos. Já o caçula da família que sempre gastou sem calcular os preços, abriu a mente e mudou de ideia. Precisou se adequar. Agora ele pensa bem antes de comprar. As filhas reclamam, mas com tudo tão caro, não dá para atender a todos os pedidos. Esse que é o ponto da questão. Superflua. Não se compra mais besteira assim. O brasileiro tem se virado como pode para passar por esta turbulência. E sem previsão de melhorias, a solução é continuar nessa economia. As famílias hoje vão trabalhar mais ainda internamente com seus filhos, internamente com planejamento. O planejamento familiar, que é importantíssimo, com cautela. Então, esse momento não é que nós devemos deixar de consumir, mas consumir de uma forma com mais cuidado, para que a gente não possa continuar a agravar cada vez mais a crise que nós estamos vivendo hoje.